Hoje a gente vai falar um pouco sobre retratos. E aí galera, muito prazer, meu nome é Wilker Carvalho. Esse canal aqui foi criado pra gente falar sobre fotografia e hoje o assunto é retratos. Eu conheci um fotógrafo aqui no YouTube, ele se chama Giovanni Fernandes, o canal dele vai ficar aqui na descrição. E ele deu uma ideia muito legal da gente fazer uns vídeos aí sobre temas específicos. O meu tema é retratos e vai ficar na descrição do vídeo também o link do canal do Marcelo Barbucci, que ele vai falar sobre fotografia de rua. Pra fazer bons retratos você precisa ter em mente alguns pontos aqui que eu vou falar no vídeo. Antes da gente seguir aqui sobre esses pontos e objetivos que você deve aí procurar seguir pra fazer bons retratos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links de sites especializados em retratos que produzem conteúdo, textos, PDFs, tem blogs também a respeito de retrato, falam sobre fatos históricos da fotografia de retratos, sobre o início de como tudo isso começou e chegou até nos dias de hoje. Então pra ajudar você a chegar no ponto ideal de fazer fotos legais, você precisa seguir alguns pontos aqui, alguns objetivos que eu quero passar pra você. O primeiro é de focar corretamente, você precisa se preocupar muito com o foco. O foco ele é o primordial na fotografia, você precisa focar bem os olhos da pessoa quando você for fotografar, pensar em nitidez no rosto ou depende do enquadramento que você vai usar, que é outro ponto que eu quero falar aqui nesse vídeo. Então o foco é muito importante, acredito que é um ponto principal. O segundo ponto que eu quero falar aqui que é bastante interessante que é o do fotografar sem câmera. É estranho, é estranho. Mas você precisa imaginar, você precisa projetar a sua fotografia antes mesmo de fazer ela. Vamos supor que você recebe lá um roteiro, um briefing lá de um cliente pedindo um retrato de um dono de uma empresa ou de um artista, seja lá quem for. E aí você precisa começar a imaginar aquilo e é legal que você faça um esboço, você faça um rascunho do que você quer mostrar no retrato daquela pessoa. Você precisa também ter em mente, um terceiro ponto aí, vamos colocar assim, a técnica que você vai usar. Se você quer uma luz mais Rembrandt, uma luz de janela, se você vai fotografar com luz natural. Depois que você se preocupou em focar bem, em ter nitidez, você pensou na técnica que você vai usar, você pensou na luz que você vai usar. Você precisa também pensar no equipamento que você vai usar. Para fazer bons retratos, bons registros, você não precisa necessariamente de uma DSLR, você precisa de um dispositivo que tenha uma câmera. É claro que se você for fotografar com o celular, você precisa ter em mente que o celular é uma grande angular. Ele vai mostrar muita informação na hora de fotografar. Então se você quiser um corte americano, se você quiser um enquadramento do ombro para cima, ou só o rosto, se você quiser fotografar só o rosto da pessoa, você precisa ter em mente o equipamento que você vai usar. Se você vai usar uma tele objetiva, ou uma meia tele, ou se você vai usar uma 85mm, que é uma boa lente para se fotografar retratos, ou uma 35mm, ou uma 50mm, você tem que tomar cuidado com as lentes grande angular, porque elas podem criar distorções da imagem. Então às vezes você vai fotografar um rosto de uma mulher, ou de um homem, ou você quer ressaltar determinada parte do rosto, e aí se você não pensar que ela cria essa distorção, esse arredondamento nos cantos da imagem, a foto pode não ficar legal. Então você pode passar um ar errado, ou até uma característica ressaltada aí da pessoa, que ela não queria que aparecesse, e você pode escorregar. Então focou certinho no olho, tem uma boa técnica, já pensou na foto que você vai fazer, já imaginou, já tem um roteiro, aí sim você vai fazer uma foto legal. Um ponto interessante que você precisa registrar também, quando você for fotografar uma pessoa, é conversar com o fotografado. Você precisa conversar com a pessoa, você tem que deixar ela aberta, para que ela expresse sentimento no olhar, num gesto de mãos, num gesto com a boca, numa sutileza. Então quando você vai fotografar, se você não conversar com a pessoa, se você não deixar claro para ela o seu objetivo, e também ouvir a pessoa, ser receptivo, ser educado, ser gentil, a pessoa não vai se abrir, ela vai ficar retraída. E às vezes você vai fotografar talvez o seu maior ídolo, você ter a oportunidade de fazer um retrato de um artista que você admira, ou de um fotógrafo, sei lá, uma pessoa influente que você conheça. Se você não quebrar o gelo, não deixar aberto ali o comportamento da pessoa, ou a verdade dela exposta, o retrato também não vai ficar legal. A pessoa não vai confiar em você o suficiente para te autorizar a fazer um retrato legal dela. Então fique esperto na hora de fazer essa fotografia, tá? Foca bem na pessoa, conversa, ouve a pessoa. Enquanto ela conversa com você, você pode ir fotografando ela de uma maneira bem sutil. Cuidado com essa coisa de fotografa e olha, fotografa e olha, fotografa e olha. Isso é um perigo, você pode perder o contato ali, você pode quebrar aquele elo que você fez com a pessoa na hora de fotografar o retrato. Então foca muito nessa questão de captar o melhor da pessoa, pegar exatamente os sentimentos, e não ficar muito nessa coisa de fotografa e olha no visor da câmera toda hora, porque isso quebra o ensaio e você pode não conseguir atingir o seu objetivo se você age dessa forma. E outra coisa, para você aprender a fazer bons retratos, você tem que ser um grande observador. Observe os grandes retratistas, baixe imagens na internet, entre nos Instagrams e vá atrás de livros e observe, aprenda a ler as imagens. olhe e tente entender como aquela pessoa fez aquela luz, como ele chegou naquela cor, como ele chegou naquele foco. Veja muita foto, veja muitas fotografias, siga os seus fotógrafos favoritos no Instagram. Hoje a gente tem essa ferramenta maravilhosa, que é o Instagram, que aproxima as pessoas. Então não perca tempo apenas no seu mundo. Observe outros fotógrafos e aprenda observando, olhando, tentando entender aquela luz, tentando entender o que aquele fotógrafo quis passar com aquela imagem. Então vai ficar aqui na descrição o link do canal dos parceiros, que estão nesse movimento aqui com a gente, que estão nesse projeto aqui do Giovanni Fernandes. E depois desse vídeo aqui, vá lá no canal do Marcelo Barbucci, veja o vídeo sobre fotografia de rua. Tenho certeza que você vai aprender muito, que o cara é fera, ele é muito bom. Então, até eu vou assistir o vídeo, porque eu gosto de fotografia de rua, e aprender nunca é demais. Muito obrigado por ter compartilhado o conhecimento aqui com a gente. Muito obrigado por ter deixado o seu comentário também. Tenho certeza que você vai fazer um comentário construtivo nesse vídeo. Deixe o seu like, se inscreve nos canais que eu estou indicando aqui, e se inscreve no meu canal também. Vamos dar uma força para mim. Eu vou deixar algumas fotos aqui agora, para vocês verem alguns retratos que eu fiz. Espero que vocês gostem. E até um próximo vídeo aí, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.